Eu sei quantas vezes eu disse que não E quantas e quantas você disse adeus Não sei quantas vezes eu já retornei Já perdi a conta, te juro, não sei Das vezes que você me fez esperar Eu juro que já não sei quais as razões Você já usou pra tentar esquecer Quantas canções me fizeram lembrar O beijo abraça a loucura de amar E outras até te fizeram chorar Nessa ida e volta o coração se cansa São idas e vindas partir e chegar Só eu e você bem no meio da estrada É claro, é escuro, é tudo, é nada Nesse vai e vem o amor pode dançar Nesse vai e volta o coração se cansa São idas e vindas partir e chegar Sou eu e você bem no meio da estrada É claro, é escuro, é tudo, é nada Nesse vai e vem o amor pode dançar Eu juro que já não sei quais as razões Você já usou pra tentar esquecer Quantas canções me fizeram lembrar O beijo abraça a loucura de amar E outras até te fizeram chorar Nessa ida e volta o coração se cansa São idas e vindas partir e chegar Só eu e você bem no meio da estrada É claro, é escuro, é tudo, é nada Nesse vai e vem o amor pode dançar Nesse vai e vem o amor pode dançar Nesse vai e volta o coração se cansa São idas e vindas partir e chegar Sou eu e você bem no meio da estrada É claro, é escuro, é tudo, é nada Nesse vai e vem o amor pode dançar E ainda vai e vem o amor pode dançar